Fim do feriado de Réveillon aumenta movimento nas estradas que cortam a região. Viagem começou tranquila para os motoristas que anteciparam o retorno para casa. Festa da virada com o pé na areia. No litoral norte, turistas lotam as praias para celebrar a chegada de 2020. Em Caraguatatuba, queima de fogos iluminou cinco pontos da orla. Dia Mundial da Paz é celebrado com missas no Santuário Nacional em Aparecida. A primeira bênção do ano atraiu devotos de todo o país. Após dez anos da enchente que destruiu parte do Centro Histórico de São Luís do Paraitinga, moradores relembram a união das pessoas para a reconstrução da terra das marchinhas. Quarta-feira, 1º de janeiro de 2020. Feliz Ano Novo para você que acompanha a partir de agora o Bande Cidade, 2ª edição. Olá, muito boa noite. Para muita gente, hoje já foi dia de voltar para casa depois do feriado prolongado de Ano Novo. Nas principais rodovias que cortam a região, o trânsito começou a ficar mais intenso no meio da tarde e deve continuar agora à noite. Quem atualiza as informações ao vivo para a gente é a repórter Caroline Rossazzi, que está lá na Via Dutra. Oi, muito boa noite, Carol. Como é que está o movimento aí nesse momento aqui no trecho de Taubaté? Boa noite, Rose. Boa noite a todos. Aqui na Via Dutra o movimento está bem mais intenso na pista sentido São Paulo, que é essa aqui onde nós estamos agora. Mas, segundo a concessionária que administra a rodovia, não há pontos de parada aqui no trecho do Vale do Paraíba. O motorista só vai encontrar lentidão no trecho de Arujá, Santa Isabel, já chegando na capital paulista. Na rodovia dos Tamoios também tem bastante movimento sentido São José dos Campos, tanto no trecho de Serra quanto no trecho de Planalto. A previsão é que o trânsito continue assim até às 11 horas da noite. A situação é parecida também na rodovia Oswaldo Cruz sentido Taubaté. Até às 5 horas da tarde, cerca de 6 mil veículos já tinham deixado Batuba aqui em direção ao Vale do Paraíba. Para quem ainda vai pegar a estrada hoje, a dica então é redobrar a tensão, porque agora no início da noite choveu em vários pontos da região, inclusive aqui no trecho de Taubaté, onde nós estamos tagaroando nesse momento, e a pista acaba ficando mais escorregadia. Para conferir as condições da rodovia Oswaldo Cruz e da Rio Santos, é só consultar o site do DR e as condições da rodovia dos Tamoios estão disponíveis no site da concessionária que administra a rodovia. A volta do litoral começou tranquila para quem pegou estrada nesse primeiro dia do ano. Pela manhã, o motorista que trafegou pela rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ou Batuba, não encontrou problemas durante a viagem. Tanto que, para quem estava acostumado com aquele movimento dos últimos dias, teve tempo de sobra para descansar. Desceu bastante gente. Está tudo para lá já. Há tempo até de colocar a conversa em dia hoje, pelo jeito. Hoje dá. Hoje dá tranquilo. Depois de uma semana na praia, esse grupo de turistas, que seguia para Minas Gerais, acredita ter feito a melhor escolha na tentativa de fugir do congestionamento. Cinco e meia, está tudo de pé. Cinco e meia, seis horas. E ela viaja tranquila? Tranquilo, graças a Deus. Preferimos sair mais cedo, né? Não correr o vídeo. A gente fica muito na estrada, né? Não é tranquilo. A estimativa da Polícia Rodoviária Estadual para esta quarta-feira é de fluxo de até 900 veículos por hora no sentido Taubaté. Mas, enquanto a maioria volta, teve quem preferiu evitar o estresse e deixou para hoje o passeio em Ubatuba. A gente aproveitou, né? Que a gente imaginou que o pessoal ia estar voltando mesmo. Então, para a gente ficar mais tranquilo descer agora, né? A gente ia fazer uma viagem tranquila. Sim, com certeza. O movimento também era tranquilo no corredor Ayrton Sena Carvalho Pinto. Do dia 27 de dezembro a 1º de janeiro, mais de 1 milhão e 300 mil motoristas cruzaram as quatro praças de pedágio rumo ao litoral norte. O Alexandre voltava de Paraty e quis começar o ano sem repetir o erro do Réveillon passado. O ano passado eu deixei para mais tarde e peguei trânsito. Aí esse ano eu já me precavi mais cedo. Já começou bem, então? Já comecei bem, já. Na rodovia Presidente Dutra também não foram registrados congestionamentos até o início da tarde no trecho que corta o Vale do Paraíba. De acordo com a concessionária, cerca de 300 mil veículos deixaram a capital paulista durante o Réveillon. Tá um trânsito razoável, mas assim, nada de parar. Tá bacana, tá fluindo. Muito tranquilo, pouco trânsito. Tá começando a encher agora, eu acho. Todo lugar que a gente para, para um monte de gente atrás. Então eu acho que agora é uma hora boa pra sair ainda. Valeu a pena acordar cedo? Sem dúvida. Mas, enquanto muitos motoristas aproveitaram a tranquilidade das pistas, para esse grupo, a antecipação do retorno pra casa não saiu como eles esperavam. Faz parte, né? A gente aproveitou bem o ano novo, né? E quis vir mais cedo pra fugir um pouco do congestionamento, mas não foi um imprevisto, mas nada que nada demais. Sem perder a alegria voltar pra casa com bom humor. Ah, sim, como sempre. Alegria, energia renovada pra 2020. Na travessia de balsas entre São Sebastião e Ilha Bela, tudo tranquilo, sem congestionamentos. Oito balsas operam nesse momento e o tempo de espera é de 30 minutos nos dois sentidos. E veja a seguir, vamos mostrar como foi a virada do ano no litoral norte. Caraguatatuba atraiu cerca de 600 mil turistas. E ainda, primeiro dia do ano é marcado por muito louvor e agradecimentos no Santuário Nacional de Aparecida. Voltamos em instantes, horas certas, 6 horas e 56 minutos agora. E aí E aí E aí E aí